E aí, galera? Beleza? Lipe Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, mais um vídeo de Call of Duty Warzone. O vídeo de hoje é um pouco esquisito, porque é algo que nunca tem acontecido comigo em quase já dois anos de Warzone. Simplesmente eu estava jogando na partida solo ontem em live e simplesmente eu fui destruído por um quinteto dentro da solo. Sim, meus amigos, vocês não entenderam errado. Cinco players jogando juntos numa partida da solo. É simplesmente de cair o queixo da boca, meus amigos. Eu não sei onde é que essa galera tá com a cabeça, mas eu acho que isso é reflexo do anti-cheater estar conseguindo pegar facilmente trios hackers. E supostamente a galera que antigamente usava cheater, provavelmente agora encontrou uma forma de trapacear no jogo, puxando a partida junto com seus amigos. Eu já enfrentei um vídeo passado, se você não viu, o cara tá aqui em cima. Eu enfrentei um trios na solo em servidor brasileiro. No vídeo de hoje, era um servidor americano. Sim, meus amigos, eu caí no servidor americano na solo. E aconteceu essa bizarrice. Cinco caras jogando juntos na partida da solo. Não preciso mais comentar nada, só convido você a assistir até o final pra vocês verem como são. Galera, dá pra perceber que os caras eram muito ruins e eles utilizam dessa artimanha pra tentar vencer as partidas, infelizmente. Se eu gostei é muito importante, esmague o botão do like pra que as pessoas possam ser alcançadas com esse vídeo aqui e a gente possa denunciar as contas desses garotinhos. Se você quer participar comigo de coisas malucas como essa que acontecem nas minhas lives tweet.tv.alipimperador Se você quer entrar pro nosso regimento, nosso clube do Telegram manda seu sub grátis que você joga comigo toda quinta-feira e ainda participa do sorteio especial dos subs. Dito todos os recadinhos, vamos conferir a partida! Vou carregar essa DP aqui que talvez eu precise fazer uns pre-fighting, velho. Não importa. Mas eu tô com lag, é que eu caí em servidor americano, mano. Por isso que eu tô com lag. É, eu joguei cinco partidas. Das cinco partidas, duas brasileiras e três americanas, velho. Outro reloginho, mano. Não queria relógio. Seria uma caçada ou uma lupa. Uma bomba, né, do A5, muito ex-coberto. Cuidado! Então não era o M-Bot, era o All-Hack, mano. O All-Hack que ele vê através das paredes. Então ele rusha no cara sabendo onde ele tá. Ele sabe a posição de todos, é o All-Hack. A M-Bot é quando ela mira na cabeça. A mira vai só pra cabeça, saca? Então ele tava de All-Hack. Se ele sabia onde tava todo mundo. Ainda foi debochado o cara, velho? Aí é grave, né, velho? Eu vi alguém aqui nessa loja, velho. Acho que eu vi alguém aí, velho. Tem pressão mesmo. E aí, Water, eu tenho a M-2 Sultão. Eu gosto pra caramba dela, velho. Gosto muito, mano. Mas tem gente que não curte tracer pack. Eu curto, mano. Mas aí é uma opinião pessoal, né? Pessoal que gosta, tem outro que não gosta. Eu gosto do tracer pack. Pegando outro cara aí, velho. Que loucura é essa, mano? Vou entrar na treta com um, morro pro outro. Deixa eu estudar como é que vai ser. Mano, quase que eu morro pro cara, velho. Meu Deus. O que é que essa Magda não tá fazendo, mano? Quase que eu morro pro campeão ainda, velho. O cara deitou ali, mano. Quase que eu perco a mira com o dele. Eu acho massa também, é que agora tem certo o vácuo. Muito massa. Passada. O que? O que? O que é que eu morro pro campeão ainda, velho? O que é que eu morro pro campeão ainda, velho? O que é que eu morro pro campeão ainda, velho? O que é que eu morro pro campeão ainda, velho? O que é que eu morro pro campeão ainda, velho? O que é que eu morro pro campeão ainda, velho? O que é que eu morro pro campeão ainda, velho? O que é que eu morro pro campeão ainda, velho? O que é que eu morro pro campeão ainda, velho? O que é que eu morro pro campeão ainda, velho? Nossa, quanta caixa Eu vou sair daqui, mano Então a morte é certa O cara pegou o cara no ar, mano O cara tá no mato ali, ó Tem dois caras aqui, mano Caralho, que porra é essa? A galera tá jogando junto, mano Mano, os ridículos tão jogando junto, mano Eu percebi quando eu vi como é que pode Tem um no mato, não atira no outro Quando eu ver, velho Os caras tão jogando junto, mano Não, mano Não são dois, não são três, velho É um trio jogando junto, mano Meu Deus, mano Jura você, mano Que eu não entendo, velho Jura você que eu não entendo O que é que esses caras Fazem da vida, velho Ó, ele viu que era um amigo Não atirou, tá ligado? Ele viu a skin do amigo, tá ligado? Meu Deus, mano Que coisa mais ridícula, velho Eu vou demunciar, mano Eu já tô gravando aqui, mano Vai poder mandar São três caras, velho Com o mesmo skin jogando junto Meu Deus Que coisa, mano Na verdade são quatro, velho Caralho, mano São quatro caras juntos, mano Não consigo nem acreditar, mano Na parada dessa Sério, mesmo Bata o cara Eu não ia sair vivo nunca daí, mano Mesmo que eu matasse um Ia ter mais outros dois, velho Me esperando Olha isso Meu Deus, que é isso, mano Que eu tô assistindo Olha isso, mano Olha isso Olha essa parada, mano Olha essa parada aí, mano Meu Deus, mano É, são quatro, mano Quatro caras jogando junto Meu Deus, mano Não acreditava Sério mesmo Tenho nem palavra, velho Pra dizer um negócio desse Tenho nem palavra Pra dizer o que é isso, velho Eu tava Eu achava que isso era um negócio Muito raro de acontecer, mano Tá ligado Porque aconteceu comigo Porque tem um mês Que aconteceu isso comigo, mano Mas agora São quatro, velho Uma vez passada Que eu peguei Foram três Agora são São quatro, mano Quatro Quatro bot jogando junto Quatro bots Sabe o que eu acho isso? Eu acho que essa galera Que faz isso De jogar junto Eu acho que como Como o Ricochet Tá pegando a galera Tão banindo contas Aí a galera que usava hack Agora que não tá podendo mais usar Porque tá sendo encontrada Eles fazem isso Eles pegam e botam pra jogar juntos Tá ligado? Na solo Eu acho que eles tão Essa galera que tá Que antigamente usava hack Tá fazendo isso agora Tá ligado? Como eles não querem perder a conta Porque pode ser banido agora Facilmente Com o Ricochet Eles tão fazendo essa parada aí De De fazer Chama Como é que se chama isso? É Team É Team Teaming Teaming Chama teaming É você pegar e jogar um moro do jogo Que é pra uma pessoa E você joga Faz isso aí Tá ligado? Isso quebra Isso quebra o contrato do jogo E você é banido Da mesma forma Da mesma forma Que você usar hack Eu por exemplo Tô assistindo Tô gravando Eu tenho provas Pra denunciar eles Tá ligado? Paia demais Pois é mano Muito paia Conseguiu realmente entender Vão Van Simon Meu amigo Muito obrigado Pelos oito meses Obrigado pelo seu resub Irmão Muito obrigado Por apoiar aqui O Leap Club Mano Esses caras que são horríveis Assim Geralmente são os caras Que foram atrás De cheater Tá ligado? E pararam de usar cheater Pra não ser banido E agora tão jogando In team Na solo Pra poder vencer Talvez a única forma Que eles consigam vencer É assim Tá ligado? É verdade Deixa eu denunciar logo Mas pode ver Que geralmente Quem usa hack Tem uma movimentação horrível Não sabe jogar Aí compra o hack Que é pra poder Se sentir superior Tá ligado? Aí os Esses botes aí Não conseguem mais jogar Porque o Anticheater tá pegando Aí tão jogando em time Olha aí ó Indo tudo juntinho Descendo Pra mesmo skin Pra não confundir Pra não achar Que é inimigo É serve gringo? Eu acho que é serve gringo Mas não impede Que seja brasileiro Ou qualquer outra coisa Não tem como saber Eu não tenho como saber Mas pelo nick do cara Hollow Wolf É um nome estrangeiro Mas também um brasileiro Pode botar um nick desse Então eu não tenho como saber Véi Ô louco Entrei agora pra isso Não acredito Pois é Pesadelo Tem quatro caras Jogando junto aqui E aí Dark Games Mano O meu moderador Era meu moderador Que fazia isso Ele jogava na minha conta E grindava Um mês a conta Mas só que ele Tá sem tempo E parou de fazer Joga rebuff Não limpa Às vezes eu jogo A guia Às vezes eu jogo Mas é porque eu gosto Do caldeira Eu gosto Do mapa grande Eu gosto De mapa tático Saca Não é de hoje É desde sempre Desde quando eu Joguei meus primeiros Battle Royale É mais meu estilo Esse mapa grande A galera não gosta Do caldeira Porque tem muito mato Tá ligado E é difícil De rotar Perto do pico Mas quando corrigir Isso daí A galera volta A jogar o caldeira Basta tirar esses matos Aí mano Deixar mais clean Ó o amigo Tá lá perto Passando a info Sim Tem que melhorar Os mortos Às vezes tem muita subida Mas só em Eu acho que ele Eu acho que Ou da season 3 Ou pra season 4 Eu já falei No vídeo sobre isso Eu acho que Como tá vindo Uma bomba Que vai explodir Um navio de guerra Que vai explodir Uma área Aqui do caldeira Eu acredito que eles vão Explodir a área do pico Sabe E a área do pico E aquela parte inteira Ali vizinha Eu acho que vai ficar Tudo plano Mano Eles vão fazer Muitas áreas de interesse Por ali Eu acho Eu acho que eles vão Eles vão melhorar Aquela região De fazer a rotação Perto do pico Sabe Mano Eu achava massa Eles tirarem muito Desses coqueiros Se vocês já jogaram PubG Vocês conhecem O mapa Miramar Miramar É um mapa gigantesco Que ele é no deserto Ele não tem nada De vegetação Tem umas áreas Bem íngremes E tipo Dá pra jogar de boa Eu acho bem interessante Eu acho que Se eles fizessem Uma pegada Tipo Miramar Sem nenhuma Vegetação Pro cara camperar Ia ser muito massa Véi Expoluir Tirando Toda Essa Escolher Mano Basta Eles 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 É Jogarem Um negócio Ah Um navio Chegou Explodiu E matou Todas as árvores Ficou Liso Tá ligado Pronto Os couvens Da pedra De Miramar É muito melhor Do que Essas Árvores Vé A cebosa Ó Por exemplo Eu tô aqui Embaixo Eu quero Sniperar Um cara No topo Da colina Eu não consigo Ver o cara Do topo Da colina Véi Porque tem Corqueiro Pra cacete Mano Inventa Alguma coisa Né Não Rivardo Inventa Qualquer coisa Fala Blazer Gamer Gás Nebula Pois é Mano Tem muita Desculpa Pra eles Darem Pra poder Mudar Mano A gente Tá assistindo Aqui Quads Tá Quads Não Solo Mas tem Quatro Vou nem Falar O que Esses Rapazes São Mas tem Quatro Eu tô querendo Falar Mas não vou Falar Tem Quatro Cidadãos Aqui Que tão Tão jogando Fazendo Teaming Na solo Tem Quatro Bots Pronto Vou ser Mais Respeitoso Com eles Tem Quatro Bots Jogando Uma partida Da solo Juntos Com a Mesma Skin De bot Tá aí Os Bots A gente Tá jogando A gente Tá assistindo Uma partida Da solo Mas São Uns Bots Jogando Beleza Pra você ver Como os caras São bons Rivardo Cleidson Três meses Salve o brabo Eu só jogo Rebuff Mas curto E ver Jogando Tamo junto Obrigado Cleidson Obrigado Pelo seu apoio Obrigado Pelo seu sub Apoia no Leap Club Van Simon Meu amigo Oito meses Conosso No Leap Club Muito obrigado Van Simon Seja bem vindo Irmão Grande abraço Pra vocês Nesse domingão Maravilhoso Eu jogo PUBG Gosto desse mapa Mas ainda Mais jogado de meta Eu acho Que Eu acho Que eu vou jogar Um PUBG Hoje Hein galera Mais tarde Um pouquinho Eu tô com Muita vontade De jogar Um PUBG Muita Eu tenho Quase duas mil Horas em PUBG E faz Eu acho Que desde Que lançou Mano Acho que faz Uns três anos Que eu não jogo PUBG Três ou quatro anos Então Eu quero dar Uma jogada Ver como é Que é O feeling Saca Jogou Jogou pro PUBG Bonado É massa É massa PUBG é um pouco Mais lento Né véi Mas é massa O bot morreu Morreu um amigo Bot Tá aí no chão Coitado Compra ele aí Mano Revive ele Você não é O teammate dele Revive ele aí Mano Na loja A gente nem viu Que ele morreu O bot Será que sobrou Só esse aí Do time Segurou o recuo Na AKM É delicioso Segurar o recuo Nas armas É foda Pra segurar Mano Recusão É brabo Nem se compara Você pega A pior arma Daqui Do Warzone Qual é a pior arma De recuo Aqui mano Qual é a pior arma Pronto Aí é É a mais fácil De você segurá-la No PUBG Tá ligado MG-32 É não Esquilete MG-32 MG-34 Não é não Tá pior Aí velho Agora não tô lembrado A MG do Gulag Ah é a MG do Gulag É a verdade É a MG do Gulag A MG do Gulag É Até eu sofro Pra segurar Pronto A MG do Gulag É a arma lá É a arma do PUBG De chão Nossa velho Nossa A camperagem tá como Mano No céu Mais um mês Conosco no Leap Club Muito obrigado K2N Muito obrigado Pelo seu resub Mano 14 meses Apando aqui o Leap Club Muito obrigado Mano Tamo junto demais Coraçãozinho no chat Para os nossos amigos Maravilhosos Dando os resub Maravilhosos de hoje Do nosso domingão Opa 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 É o amigo 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 Meu Deus Matou o bote Matou o bote Menos um bote No time Agora só tem dois Eram dois bots Agora só tem um Nossa Que coisa horrível Mano Coisa feia Sim mano Eu tô expectando eles aqui Eles me mataram Eu tava passando de carro Quando eu vi Eu fui engolido Por esses dois caras Com skin de bote Jogando junto Esses sacanas Eu sou da época Do H1Z1 O H1Z1 também joguei Mas eu não viciei muito Como no PUBG Meu Deus Meu Deus Vai lá Mata lá Bote Irmão Bote Irmão Meu bote Matei 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 Bote Irmão Só sobraram Dois Agora Ainda tem Três Véi Mano Será que Eram cinco Caras Se morreu Dois Botes Porque ainda Tem três Véi Ah não Só são esses dois Mesmo Só são esses dois Opa Tá pulando um Aí Ah não Foi o bote Amigo É tanto bote Que eu não sei nem Quem é quem Mano Tem outro bote Aí mano São Mano Eram cinco Véi Voltou do gulag O gulag Tava aberto Mano Mano Eu acho que Eram cinco Mano Cinco Botes Mano Não tô acreditando Sério Mano Meu Deus Ah Eles vão se matar Agora Isso Mata Mata ele Mata ele Que eu quero saber O nome dos outros Mata 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 Meu Deus Mano Ó User User 908 Meu Deus Olha esses botes Mano Acreditável Isso é proteção De Nick É Véi Quando aparece Assim User Numa alguma Coisa Modo Streamer Meu Deus É O que eu tô usando Mano Wally World 1057 O nome do outro 3 Babacão Sim Era um 5 Na verdade 5 babacões Eu nunca tinha visto 5 não Mano 5 me 5 Cinco caras jogando junto É um negócio assim bizarro 5 You motherfuckers I can't even be mad To be honest 5 bots Playing together What the hell man 5 bots Play like that man If you If you were some All day you are kills Man What the fuck Dude You lost your cunt Today man You lost your cunt Today man Enjoy your Left hours Man Filmed To be honest Most have made One You Three � One Jeff Me Pe Avenged In Five In Da